Estamos aqui na marca Consultor e em Seguros, mas hoje para falar de consórcios, não é esse Matheus? É isso mesmo, você que sonha em ter seu próprio imóvel, seja para morar ou para investir. Matheus, explica isso melhor para a gente. Nós na marca indicaremos melhor os consórcios para adquirir imóveis dos seus sonhos. E tudo isso com transparência, ética e muito profissionalismo. Venha já fazer uma visita, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Telefone e endereço. Avenida Indetor Vila-Lobos, número 814, telefone 3946-8433. Marcos, é um patrimônio seguro, você é mais tranquilo.